Pessoal, tudo bem? Aqui eu vou mostrar rapidinho pra vocês, né? Esse aqui é o nosso indicador, porém, a gente faz um processo de validação, né? Vocês vão ver aqui, ó, conta real e tal, 7.420 de lucro essa semana, tá? Última semana esse daqui. E por que que eu ganho dinheiro? Olha isso daqui, isso aqui é um processo de validação que eu faço, ou seja, dentro do meu indicador eu pego, por exemplo, os últimos meses e vejo como que tá se comportando o preço. E aí eu vou lá e configuro o meu indicador. Então, ele me mostra o seguinte, ele fala assim, olha, a melhor configuração é time de M1 com 3, a confirmação M1 com 4, a entrada, tá vendo? Entrada 3, confirmação 4 e saída 3 no fechamento do candle anterior. Então, o que que eu faço? Eu vou lá e opero aqui. Esse 3, 4 ali, pra vocês terem noção, é isso aqui, ó. Eu venho aqui, ó, eu deixo 3, tá vendo? Eu deixo a configuração 3 aqui, né? Abro um novo gráfico, não vou fazer tudo aqui agora, né? Mas lá dentro do nosso treinamento, quando compro o indicador, tem esse acesso. Aí configura a confirmação de entrada 4, o time 3 em M1, entendeu? Então, ele me mostra tudo. Olha aqui, essa aqui é a curva de capital que ele me fez. Deu 10 mil reais de lucro, né? Na verdade, 5 mil e pouco de lucro aqui, né? Ó, 4,96, 5 mil e 430, o pior cenário foi mil. Falei, pô, vale a pena, né? Então, eu vou lá e opero. Então, isso aqui é dados, tá legal? Isso aqui é dados que a gente opera no mercado financeiro todos os meses. Então, por que a nossa assertividade é tão alta? Por que eu não tenho medo de ficar operando e colocar mais contrato, de repente, operar com mão maior? É por causa disso, tá bom? Isso, justamente por causa disso. Janeiro, fevereiro, março deu dinheiro e, claro, eu tenho validações aqui, pra vocês terem ideia. Eu pego o ano passado todinho e eu vejo como se comportou, ok? Então, aí, ó. Então, vocês estão vendo aí um processo de validação de um ano, né? Ó, curva de capital leva, estope? Leva, estope. A gente opera com estope tudo certinho, entendeu? Mas a segurança é maior na hora de operar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? 1.845 foi o pior cenário. A gente ganhou 16.500. Então, eu gosto de operar dessa maneira. É uma maneira muito profissional de ser operada, entendeu? É dados. Isso aqui, eu confio demais nisso aqui. Pra mim, é a maneira mais fácil de operar no mercado, né? Tipo assim, de segurança, né? Vamos dizer. Do que você fazer um backtest visual e querer traçar dados dentro do que você olhou visualmente falando. Não, isso aqui é dados mesmo, igual, puxo pela corretora XP. Corretora XP tem uma base que informa pra nós. Pra mim, é a de maior segurança aqui no Brasil. Então, eu pego os dados dela, jogo no meu otimizador e otimizo. Ele me mostra os resultados, né? E os resultados, eles vêm pra mim dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Otimização. Fiz uma otimização rápida aqui, porque eu precisava ajustar uns negocinho. E aí, ele me mostrou isso daqui, tá vendo? Isso daqui, isso aqui, isso aqui. Então, eu vou lá e jogo no out of sample, né? No in sample e out of sample. Eu faço um testezinho robustez e coloco pra rodar manual. É muito simples de entender, beleza? É isso aí. Vamos pra cima. Mais um dia de operação hoje aí. E qualquer coisa, quem quiser entender sobre o nosso indicador, fazer parte dele, é só entrar em contato, né? O link tá na descrição do vídeo. Com certeza vocês vão... Com certeza, assim, né? Se a pessoa fazer o que a gente ensina, ela vai ganhar dinheiro, né? Vai ter dia de stop? Vai ter dia de stop. Não tem como, é que o cara que ganha todo dia, ele fala pra você, ele não opera, né? O trader que ganha todo dia, ele não opera. A gente perde, é da nossa corrupção, né? A gente é especulador, né? O especulador perde, né? Mas o interessante é o final do mês aí, tá vendo? 7.420 aí, última semana. E hoje é quinta-feira ainda, tem mais hoje e amanhã pra gente ganhar dinheiro. Com certeza a gente vai bater uns 10 mil essa semana. E hoje é a gente vai bater uns 10 mil essa semana.